Há uma uma geração de Tornado em uma geração de Tornado de volta de casa. As pessoas que nós conhecemos têm perdido tudo. Mas eu não tenho uma maneira de revelar tudo isso. Diz Produtores do Mundo Jurássico. Quando você ama algo, você está a passar a sua vida tentando manter-se seguro. Vamos parar de Tornado. Você nunca viu algo assim? Não assim. Tornados. 18 de julho no cinema. Tornado.